Sejam bem-vindos à Praça Governador Laudo Natel, que recebe hoje ato cívico em comemoração aos 75 anos da emancipação político-administrativa da nossa querida Artur Nogueira, celebrando seu jubileu de brilhante. Tradicionalmente, a sociedade se reúne à Praça Central para realizar o ato cívico com achamento das bandeiras e execução do hino nacional e do hino do município. Para que nós possamos dar início às atividades programadas para esta manhã, nós vamos fazer a composição da Frente de Honra e, em seguida, imediatamente, o achamento das bandeiras. Eu convido para que se posicione aqui ao meu lado o nosso querido prefeito, Dr. Luca Cia. Convido também o nosso querido vice-prefeito, Davi, da Rádio. Convido à bandeira de Artur Nogueira o presidente da Câmara Municipal, professor Adalberto de Lábio. Com as três autoridades já posicionadas aos pavilhões, eu convido para a composição da Frente de Honra e peço que se posicionem aqui ao meu lado o líder de governo, vereador Reinaldo Amélio Tagliari Melinho. Convido também o vice-presidente da Câmara, Dailton Silva Barbosa, Beto Baiano. Primeiro secretário, Marcelo de Oliveira Ribeiro, Tenente Marcelo. Convido também a segunda secretária, Maria José Pereira Amaral Anglaube, Zezé da Saúde. E ainda os vereadores Anderson Henrique Telles dos Reis, Henrique Telles. Cícero Francisco de Oliveira, o Cicinho. Irineide Barbosa Aragão, o Neidão do Gás. José Pedro de Jesus Paz, o Zé Pedro Paz. E por fim, o vereador Luiz Fernando Dias, o Nando do Gás. Eu anuncio e agradeço a presença das seguintes autoridades. Secretário de Administração, Aldo José Tódero Júnior. Secretário de Agricultura, Odair Boer. Secretária de Educação, professora Débora Delbianco Barbosa Saciloto. Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni. Secretário de Esportes e Juventude, Caio Vinícius Rodrigues. Presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Primeira-Dama, Simone Cia Rissato. Chefe de Gabinete, Mayra de Souza Barbosa. Secretária de Meio Ambiente, Tamires Regina Artuzzi Libanori. Secretário de Negócios Jurídicos, Fábio Uliam. E também o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, doutor Roberto José Dair. A eles, nosso carinho e os nossos aplausos. Convido também, então, anuncio, aliás, a nossa secretária de Saúde, doutora Ângela. Anuncio também a presença da nossa ex-vice-prefeita, Fátima de Oliveira, representando a Associação Comercial de Artur Nogueira, Ricardo Duzzi. Anuncio ainda a presença de Nicolas Culanetti, mestre conselheiro do capítulo Cosmópolis da Ordem Demolay. E agradeço a Secretaria de Saúde, que disponibilizou a equipe de saúde, a ambulância também, a Secretaria de Trânsito, a Guarda Municipal, Defesa Civil, os agentes de trânsito, por estarem presentes, garantindo a ordem deste nosso evento. Sem mais delongas, nesta data cívica tão importante em que comemoramos o jubileu de brilhante do município de Artur Nogueira, vamos juntos ouvir e entoar o Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro O Filho do Ipirã, das Maldes Prácidas, de um bom herói cobrado retumbante, e o Sol da Liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o peor, dessa imoridade, conseguimos conquistar com os nossos fortes, Vem pro céu, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, Com a pátria amada e oracrada, salve, salve, Brasil no sol de denso, maio firme, Tua amor e esperança prevalece, Sente o formoso céu no exame o reino, A imagem do cruzeiro esplodece, Cidante pela própria natureza, Esverde, esmorte, pátria, do colôsso, Que o teu futuro estere, essa grandeza, Que a ronda o mano, Que o teu casil é, que o meu silva, Pátria amada, Que os filhos desse sol é, Mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Música Música Eitado eternamente, imenso e esplendido Ao som do mar e a luz do céu profundo O Público das obras e o Pão da América Iluminar no sol do louco Tudo que a terra mais caminhosa Os sonhos que nos são os temas corres Nosso, nosso início Quem vai ser toda a sua vida No meu ser humano de amor Com a Pátria amada e a humanidade Ação de Sábia Brasil de amor é que eu não seja assim O mar da luta é sempre desesperado E de comer de novo desta pálmula Faz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Verás, seu filho, que eu não faça a luta E tem que vende agora a própria morte E terra andorária Entre outras milhas, com o Brasil A Pátria amada Os filhos, feche e solas Mãe, gentil Pátria amada, Brasil Ainda em posição de respeito Todos juntos vamos ouvir e cantar O hino do município de Arthur Nogueira Salve o preço da amizade De gloriosas tradições Não existe divisa mais bela És orgulho de nossos corações Salve o preço da amizade De gloriosas tradições Não existe divisa mais bela És orgulho de nossos corações Mas os gringos conservem sempre unidos A viver o mesmo ideal Sessão de credos e partidos Lutando pela glória nacional Pela Pátria Avante, avante Boa terra e tão gentil Que tu seja Zé de Nogueira Sentinela Salve o preço da amizade De gloriosas tradições Não existe divisa mais bela És orgulho de nossos corações Salve o preço da amizade De gloriosas tradições Não existe divisa mais bela És orgulho de nossos corações Deus nos guia e nos conserve Sempre unidos A viver o mesmo liberal Sessão de credos e partidos Lutando pela glória nacional Pela Pátria Avante, avante Boa terra e tão gentil Que tu seja Zé de Nogueira Sentinela A dançada do Brasil Convido as autoridades Que participaram do achamento Solene das Bandeiras A integrarem a nossa frente de honra Tchau Obrigado.